As imagens de um funcionário do Instituto Médico Legal descartando um macacão anti-contaminação usado em locais de crime em Uigarapé causou polêmica. Quem traz os detalhes é o repórter Valdir Adriano. Pois é, Mariana, esse assunto rendeu. Foi no último dia 10 de fevereiro deste ano, no bairro da Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Foi um atendimento com relação ao homicídio. A vítima já estava em avançado estado de decomposição. E para falar sobre esse fato, sobre esse descarte desse macacão, nós estamos aqui com a presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas. Quais são os procedimentos com relação à remoção, ao descarte desse tipo de macacão? O ocorrido é um fato lamentável, não é o correto. O levantamento é um material contaminado, geralmente com fluidos biológicos, sangue, pode ter urina e outros fluidos. Ele deve ser descartado de forma apropriada, acondicionado, numa embalagem e descartado. E com relação à forma adequada que deve proceder com relação a crimes desse tipo, com remoções, já foi verificado, já foi feito o levantamento com relação a esse profissional terceirizado do ML? Até o momento, o Departamento de Polícia Técnica Científica, onde ele é subordinado, ele é um funcionário da Polícia Civil. Então, isso está sendo apurado e provavelmente ele vai ser enviado à Corregedoria de Polícia para responder a um procedimento administrativo. E com relação a esses procedimentos, ele está passível de que punições? É, aí depende do que for apurado lá pelos corregedores, né? Ou uma advertência, né? Dependendo do que ele também já tem de processos na Corregedoria. Vocês emitiram uma nota também a respeito desse tipo de conduta, né? Que fere aí todo o regulamento de vocês, dos peritos, né? Com certeza. Isso não... E essa conduta lamentável que foi filmada não expressa a atuação dos peritos, né? E aquele servidor, ele não é um perito oficial. Pois é, está aí esclarecimento por parte do sindicato, dos peritos oficiais da Polícia Civil também. E aí eu volto com você ao estúdio já com esse esclarecimento. Obrigada, Valdir Adriano. Passageiros de duas embarcações que estariam fazendo racha no Rio Amazonas levaram o caso à Capitania dos Portos. Eles gravaram imagens dos momentos de pavor. As embarcações chegaram a encostar uma na outra. Os dois comandantes podem ser responsabilizados. O vídeo foi gravado por uma passageira que ficou desesperada com a situação. A imprudência dos comandantes das embarcações Fred William 1 e comandante Paiva 5 ocorreu entre as cidades de Parintins e Itacoatiara, no interior do Amazonas. As duas embarcações disputavam um racha e, segundo relatos, chegaram a se tocar. Alguns passageiros levaram a situação na brincadeira e outros realmente ficaram preocupados com a segurança de quem estava a bordo. Olha! Olha do que deu! Charles Pinheiro trabalha nesta embarcação e recebeu as imagens pelo celular. Ele disse que a situação é corriqueira, próximo à cidade de Parintins. Fora de responsabilidade dos comandantes. Às vezes, tem pessoas inocentes que não têm nada a ver e, às vezes, ficam pagando por fatos de comandantes irresponsáveis. O presidente do Sindicato dos Aquaviários do Estado do Amazonas acredita que os dois comandantes devam ter a carteira de habilitação fluvial suspensa. Esse procedimento, eu acabei de falar, não é correto no Amazonas, nem na navegação na Amazônia Ocidental e nem Oriental e, às providências, com certeza, a companhia dos portos já está tomando. No ano de 2018, foram registrados, nos rios do Amazonas, 92 acidentes. Se compararmos com o ano de 2017, houve uma redução quando 97 acidentes foram registrados. De acordo com a Marinha, a maioria desses acidentes é por conta do descumprimento das normas de segurança. Muitas embarcações ainda colocam em risco a vida dos passageiros. O capitão dos portos da Amazônia Ocidental explicou que os dois comandantes foram impedidos de continuar navegando próximo à cidade de Parintins e Itacoatiara. Os dois barcos foram liberados e estavam hoje cedo ancorados no porto de Manaus. Um procedimento foi instaurado e o resultado deve sair em até 90 dias. Vamos realmente verificar em que condições aconteceu aquilo ali, ouvir os comandantes, as testemunhas e fazer uma investigação. Pode durar até 90 dias para a gente ter uma resposta. Caso fique comprovada a irresponsabilidade por parte dos comandantes, os mesmos serão penalizados. Juntas, as duas embarcações têm capacidade de transportar mais de mil passageiros. Nós temos o decreto 2596 em que ele prevê multa, suspensão da carteira até 12 meses, suspensão até mesmo cancelamento do registro de saco a viagem. Que absurdo, né? Agora a gente muda de assunto. Quem pensa que só quem brinca o carnaval somos nós, humanos, se engana. Os bichinhos também entram no clima com fantasias inusitadas. E olha, esse mercado vem crescendo aqui na capital. Aladim, mulher maravilha, pirata, tal mãe e tal filha. Carnaval também é para os pets. Aqui eles se conhecem e se divertem. Um verdadeiro concurso de fantasias. Essa assistente social tem dois pudos. Foi ela mesma quem confeccionou as fantasias. Gastou mais de 40 reais. É muito bacana, porque não é só nós que temos que nos divertir, eles também, né? Porque eles já são um membro da família, então quanto mais eles estão felizes, nós estamos felizes também. O Aladim veio de Pierrot. A mãe dele, Roseli, trouxe o cachorrinho que não tem raça definida para se divertir. Ele é que nem o filho para ela. Nós amamos muito animais há muitos anos, né? E é o nosso companheirinho, já que os filhos já voaram, né? O valor das fantasias variam. A partir de 50 reais, o pet já pode estar bem fantasiado. Aqui nessa loja da zona centro-sul de Manaus, as vendas cresceram bastante. O mais interessante é que a gente descobriu que a maioria dos nossos clientes já tinham fantasias em casa. Todo mundo já trabalha com fantasias, a gente ficou bem surpreso, bem feliz, mas está todo mundo procurando inovar, porque a gente vai ter um desfile, então eles querem ser diferentes, né? Querem inovar. Esses três Poodles pertencem a essa administradora e vieram a caráter. Todos os adereços custaram aproximadamente 200 reais, mas para ela o que vale é o amor e não o valor financeiro. É uma forma de deixá-los alegres e também ficar alegre junto com eles também, né? Hoje em dia a gente tem o pet como membro da família, né? O Jornal e o Tempo termina aqui. Uma ótima noite com você e até amanhã.